E São Gonçalo conclui na próxima semana a aplicação da segunda dose da Coronavac. Nesta segunda e terça-feira poderão se imunizar as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 16 de abril. A partir de quarta-feira poderão se vacinar quem tomou a primeira dose a partir do dia 17 de abril. E a segunda dose para quem tomou a AstraZeneca prossegue normalmente. Quem for tomar a segunda dose não pode esquecer o comprovante de vacinação. E também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades. Profissionais de saúde a partir de 18 anos que estão atuando e trabalhadores da saúde da linha de frente do atendimento com pacientes com covid-19. Além das pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos e nessa segunda-feira quem tem comorbidades a partir de 39 anos já pode procurar os postos. Consulte o calendário da vacinação no site da prefeitura ou em nossas redes sociais. A campanha de conscientização depende de você. Lançada pela prefeitura de São Gonçalo na última semana segue firme na cidade. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população do seu papel no controle da pandemia. Os vídeos com a participação de empresários do segmento de bar e restaurante, representantes do Executivo Municipal e da Saúde, já estão circulando nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Faça parte dessa campanha você também. Compartilhe os vídeos e ajude na divulgação dessas mensagens. E famílias de alunos da Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, irão receber o auxílio de cestas básicas. A escola foi selecionada pela ONG Constituição nas Escolas do Estado de São Paulo para receber doação de 300 kits de alimentos. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, a secretária de Educação, Lícia Damasceno e o vereador Glauber Pobel e representantes da ONG no Rio, realizaram no último sábado a distribuição de 30 dessas cestas básicas. O hemonúcleo de São Gonçalo faz um apelo à população para doação de sangue. Com a pandemia, as doações vêm diminuindo desde o ano passado, comprometendo o estoque das bolsas. Todos os protocolos de segurança são seguidos, sem oferecer risco ao doador. As doações estão sendo agendadas para evitar aglomerações. O hemonúcleo funciona na Praça Estefânia de Carvalho, sem número, ao lado do Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro do Zé Garoto. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até meio-dia. E durante dois meses, São Gonçalo receberá o projeto Container do Esporte, cujo objetivo é promover a inclusão e integração social por meio do esporte. O projeto itinerante, desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, o IDEC, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo, oferece para crianças atividades esportivas através de cinco modalidades adaptadas. O mini-volleyball, mini-atletismo, mini-tênis, mini-badminton e mini-handball. As crianças estão recebendo as aulas do projeto na quadra do Complexo Recreativo, que fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. As atividades vêm acontecendo de segunda a sexta-feira. Para se inscrever, basta ir até o container. E São Gonçalo deu início a uma série de ações e atividades educativas na Semana do Bebê, uma das principais estratégias do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, para assegurar a atenção adequada à criança de até seis anos de idade. E para marcar o início da importante iniciativa, o vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevú, entregou a chave da cidade a uma recém-nascida, a Elisa, que nasceu às 10h23 da manhã da última segunda-feira, na Maternidade Municipal Doutor Mário Niajá. E a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, concluiu na última terça-feira a primeira parte das obras de recapiamento asfáltico na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, a antiga Avenida Edson. A ação já contemplou cerca de dois quilômetros de extensão da via, com os insumos doados pelo DER. O material está sendo produzido na usina de asfalto de São Gonçalo. Nos próximos dias, as equipes darão início à aplicação do asfalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho, a antiga Avenida Maricá. E outra importante obra realizada pelo DER a pedido da Prefeitura já está em andamento é a construção do viaduto do Jardim Catarina. Na última quarta-feira, foi realizada uma visita técnica no local pelo secretário de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo, Júnior Barbosa, e também o presidente do DER, Luiz Roberto Pereira de Souza. A obra foi uma promessa do prefeito Capitão Nelson, ainda durante o período em que era deputado estadual. A obra teve início em março e tem previsão de término para daqui a oito meses. Uma das ruas mais importantes do município de São Gonçalo, a Avenida Francisco Azeredo Coutinho, conhecida popularmente como a Estrada de Ipiíba, segue recebendo obras de pavimentação em sua extensão. Ao todo, a via que liga Santo Isabel à RJ106, conta com aproximadamente seis quilômetros de extensão. O objetivo das intervenções é desafogar o trânsito em mais de dez bairros, incluindo Alcântara, e melhorar também a qualidade de vida dos moradores. Este foi mais um Boletim Semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Para mais informações, continue acompanhando as nossas redes sociais e o site da Prefeitura. Até o próximo Boletim. Legenda Adriana Zanotto